O que você foca expande, então é melhor às vezes você focar em um, resolver ele, beleza, tá estruturado, agora eu estou apta pra ir pra uma outra área. Eu costumo chamar isso de oxigênio. Quando uma pessoa se afoga, na hora que ela tá lá se afogando, ela só quer saber de uma coisa na vida dela, de oxigênio, de respirar, de chegar lá em cima e respirar. Lá embaixo ela não tá pensando em nenhum problema. E muitas vezes na nossa vida a gente tá assim, a gente tem um problema tão grande que tá consumindo tanto as nossas energias que isso acaba virando o nosso oxigênio. Aí a gente já não consegue trabalhar direito, a gente já não consegue ter um relacionamento bacana. Então essa área acaba sendo o que a gente chama de oxigênio da pessoa. Ela precisa resolver isso. Se ela resolver isso, ela vai ter o quê? O fôlego pra depois olhar com mais calma pra cada uma das áreas. Agora eu tenho fôlego, isso não tá drenando, sugando as minhas energias. Então agora eu consigo olhar pro meu relacionamento, ver onde que eu posso melhorar, o que que eu tenho que fazer nele. Então a gente trata muito desse oxigênio, identificar o que que é oxigênio. Às vezes a gente nem sabe o que que é. A falta de foco leva a isso. Aí a gente corrige a sala, corrige o quarto, corrige o banheiro, corrige não sei o quê, tenta corrigir não sei o quê, tenta corrigir não sei o quê. E aí não ganhou nada. E continua sem oxigênio. E aí a tendência é o quê? Acabar desistindo. E se você desiste, você continua com as travas, continua com os bloqueios e pior, continua criando ainda mais travas e bloqueios, porque você não sabe o que cria travas e bloqueios. Você não tá ciente. E aí você acaba criando cada vez mais e fortalecendo, né, o que você já vinha pensando. Que não vai dar certo. Pô, realmente nada dá certo pra mim. E realmente não vai dar, né? Se você tá nesse ciclo assim, realmente você só vai confirmando que as coisas não dão certo pra você. Então você tem que cuidar desse teu oxigênio, conseguir respirar, pra daí conseguir focar.